A polícia divulgou imagens do furto de 19 celulares ocorrido na loja Havan na tarde da última terça-feira em Linhares. O alvo dos bandidos foi o setor onde fica localizado o estoque dos aparelhos eletrônicos. As imagens do circuito de vídeo monitoramento registraram um momento em que quatro suspeitos chegam no veículo Ford Fiesta Branco por volta das 17 horas. Enquanto dois dos homens davam cobertura dentro da loja, outros dois suspeitos entraram no estoque. As imagens já estão com a polícia civil de Linhares, que investiga o caso. Após o furto, os bandidos saem tranquilamente da loja de departamento e seguiram em direção ao centro de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A assessoria de imprensa da Havan, que confirmou o arrombamento à loja, disse que o sistema de CFTV gravou as imagens do fato por meio da central de segurança, que monitora todas as 93 lojas da rede, 24 horas por dia, com o auxílio do sistema Face Detector. Este programa combina as imagens capturadas pelo circuito interno com os bancos de imagens da própria empresa e também de autoridades policiais. A polícia quer saber agora como os bandidos conheciam o esquema da loja e, principalmente, como eles chegaram até onde estavam os aparelhos celulares. Também, o que impressionou a polícia foi a velocidade da ação desses bandidos.